U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Um cheito, um cheito, um cheitinha Um cheitinha, um cheitinha Ela é bom e igual O cheitinho, o cheitinho, o cheitinho O cheitinho, o cheitinho, o cheitinho Vem, 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 DJ, Isaac Que eu tô toda molhadinha Vem lingona, vem lingona Vem lingona, minha bocetinha Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bucetinha, bucetinha Vem lingona, vem lingona Bucetinha, bucetinha Vem, 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 DJ, Isaac Que eu tô toda molhadinha Vem lingona, vem lingona Vem lingona, minha bocetinha Vem, 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 Bucetinha, 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 bucetinha Vem DJ já que eu tô toda molhadinha Vem bingando, vem bingando, bingando minha buxetinha